ORAÇÃO Sou o Filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus, que se aloja em meu interior. Queridos amigos, muito obrigada, reverências, muito obrigada a todos os que estão neste momento participando desta reunião virtual Educação da Vida. É uma alegria muito grande estar aqui junto com todos os senhores. Meu nome é Kati Satoko Miura e estamos aqui convidados pela Superintendência dos Educadores. Agradeço imensamente pelo convite que foi formulado para conversarmos um pouquinho mais sobre o ensinamento da Sei-Chi Onoie. Muito obrigada a todos que estão acessando também pela primeira vez o canal. Sejam todos muito, muito bem-vindos e que possam, através das reuniões da Sei-Chi Onoie, encontrar as respostas que vieram buscar. E hoje o nosso tema é A Paz está na Mesa de Refeição. As pessoas que já conhecem a Sei-Chi Onoie, que já estão acompanhando e aprendendo cada vez mais sobre o ensinamento da Sei-Chi Onoie, sabem que nós temos enfatizado bastante a questão da paz mundial e de que forma nós podemos concretizar essa tão sonhada paz para o mundo todo, para toda a humanidade. E por isso o nosso movimento ganhou também o status de movimento internacional de paz pela fé, pela preocupação do nosso Supremo Presidente, professor Mansanubo Taniguchi, com as questões da atualidade, as questões que envolvem o meio ambiente, a ciência, a tecnologia. Então todas essas questões fenomênicas, vamos dizer assim, mas que tanto influenciam na vida de todas as pessoas e de que forma nós podemos transpor todas as dificuldades que se apresentam, trazidas por esses desenvolvimentos da tecnologia, da ciência, para que possamos então concretizar a paz mundial. Então nós temos conversado bastante sobre isso dentro dos ensinamentos da Sei-Chi Onoie, nas nossas diretrizes, as diretrizes do nosso movimento, nosso Supremo Presidente traz então várias orientações a respeito. E a alimentação é uma das grandes preocupações da atualidade. E de que forma então ela influencia na questão da paz mundial? Então é sobre isso que nós vamos conversar neste dia abençoado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ligação que existe entre as nossas refeições, aquilo que nós escolhemos para colocar no nosso prato de comida, que afinal nós nos alimentamos três vezes ao dia, alimentação é algo muito presente na nossa vida cotidiana, mas de que forma nós vamos ligar essas questões da alimentação com a paz mundial. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E aí nós falamos aí da questão da escolha, o que nós escolhemos para colocar no nosso prato de comida, o que é que tem a ver com a paz mundial. O nosso Supremo Presidente, o professor Massanobu Taniguchi, ele já disse, e eu gostaria de colocar na tela, para que nós pudéssemos aí refletir bastante sobre isso, sobre essa expressão que ele utiliza, nossas escolhas determinam o futuro da humanidade. nossas escolhas determinam o futuro da humanidade. De que forma as nossas escolhas individuais, aquilo que cada um pensa, aquilo que cada um escolhe, aquilo que cada um deseja, influencia no todo? Então essa é uma questão bastante importante, que nós precisamos aí aprofundar um pouquinho o estudo, para compreendermos esse pensamento do nosso Supremo Presidente, e que na verdade não é um pensamento exclusivo da Sei-Chiu Noye. Cada vez mais, mais pessoas, cientistas, especialistas em todas as áreas, pensadores, têm refletido sobre essa questão também, o quanto a nossa individualidade influencia no todo. Então nós costumamos ter sempre um pensamento bastante individualista. Então nós pensamos que aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, não tem nada a ver com as outras pessoas, ou as outras pessoas, ou o meio ambiente ao nosso redor, ou o planeta, não tem nada a ver com as minhas escolhas pessoais. Mas a Sei-Chiu Noye vem nos trazendo essa orientação, esse ensinamento que faz parte, é um fundamento da nossa doutrina, que diz que todos nós estamos interligados. Nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, numa convivência de ajuda mútua. Olha que bonito, né? Só que o ser humano, desconhecendo essa grande verdade, essa essência, ele acaba então fazendo escolhas que visam somente o seu próprio benefício. Então isso nós chamamos de postura antropocentrista do ser humano. Então ele se julga, durante muito tempo foi assim, e ele criou dentro de si esse conceito de que ele, ser humano, nós, seres humanos, somos o centro do universo. E que todas as coisas, o meio ambiente ao nosso redor, a natureza, os outros seres vivos, e até mesmo os seres minerais, todos eles convergem para esse centro que é o homem. Mas isso é um grande engano, é uma ilusão. Por quê? Nós vamos então observar, sob o ponto de vista espiritual, que é o do ensinamento da Sei-Chiu Noye, que diz que todos somos um. Todos somos originários da mesma vida fonte. Todos somos filhos do mesmo pai, que é Deus. E a partir de Deus criador, de todas as coisas, todos os seres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso do ponto de vista espiritual. Então se nós não conseguirmos enxergar essa questão da espiritualidade, dando a ela a devida importância, nós vamos continuar vivendo uma vida materialista, uma vida individualista, onde o meu desejo, o meu bem-estar, a minha vida é mais importante que a vida de todos os outros seres do planeta Terra. Então é essa mudança de postura que se propõe a Sei-Chiu Noye. Então nós devemos deixar de cultivar, a partir deste princípio fundamental, nós precisamos deixar de cultivar vários hábitos adquiridos ao longo de uma existência aqui na face da Terra, e que são hábitos que trazem consequências danosas para o planeta Terra e para todos os seres que nela habitam. Então o nosso Supremo Presidente tem um pensamento bastante firme em relação a essas questões da atualidade, sempre pautadas na ética e intergerações. E é muito forte aquilo que ele diz, o que é que nós vamos deixar para os nossos descendentes, essa é a ética intergerações, que planeta Terra nós pretendemos deixar para os nossos descendentes. Então baseado neste modo de viver, neste modo de pensar, é que as nossas diretrizes tratam das questões ambientais, das questões da alimentação e das questões da paz mundial. De janeiro de 2020 até junho de 2021, a revista Mundo Ideal publicou uma série de artigos denominada a Refeição e a Paz Mundial. Então em cada artigo, foram 11 artigos publicados a cada mês, trazendo um assunto relacionado à refeição e à paz mundial, seja as questões ambientais, sejam as questões climáticas, as questões da fome no mundo, tudo isso sob a ótica do ensinamento da Sei-Chi Onoye, aqueles que puderam, tiveram a oportunidade de acompanhar, puderam aprender um pouquinho mais desse pensamento do nosso Supremo Presidente, e aqueles que não tiveram a oportunidade, se tiverem condições de conseguir essas revistas e ler todos os artigos, vão perceber ali numa riqueza de detalhes e compreender o quanto é importante a nossa postura de vida, a nossa mudança na forma de pensar e de agir, que deve estar baseada na espiritualidade e não no materialismo. Na sua tela está aparecendo aí um trecho da revista Mundo Ideal de janeiro de 2020, que foi o primeiro artigo publicado dessa série, que se intitulou Começando a Caminhada. E o nosso Supremo Presidente, ele diz o seguinte, o Supremo Presidente da Sei-Chi Onoye, professor Massanobo Taniguchi, tem nos convidado a refletir sobre nossa postura diária, afirmando que nossas escolhas determinam o futuro da humanidade. Até bem pouco tempo, acreditávamos que nossas ações individuais eram apenas de nossa conta, Por isso, essa orientação do professor Massanobo Taniguchi, muito alinhada com a tendência mundial, causou no início bastante estranheza, mas aos poucos temos compreendido que tudo está interligado, sobretudo espiritualmente. Então é aquilo que nós falamos, que se nós olharmos do ponto de vista material, nada disso faz sentido, por que a religião está se envolvendo com questões ambientais, da ciência, da tecnologia, por que a religião está se preocupando com as questões fenomênicas. Mas se nós olharmos do ponto de vista espiritual, nós vamos perceber a grandiosidade desse pensamento que traz para nós essa reflexão muito importante. Vamos então traçar aí uma linha do tempo. Desde os primórdios, o homem vem buscando a sua sobrevivência, desde a pré-história, então ele travou lutas ali pela sobrevivência, lutando contra as intempéries da natureza, os animais predadores, e ele veio então sobrevivendo, sempre buscando o melhor, o progresso material, vamos dizer assim, a sua sobrevivência. Mas nós vamos percebendo ao longo da história que ele foi crescendo materialmente, mas ele não observou a sua interação com a natureza, aquela que existia nos primórdios, mas que foi sendo esquecida ao longo do tempo. Então, os demais seres também precisam sobreviver, a natureza também precisa sobreviver, e nós estamos inseridos nesse processo de ajuda mútua, mas essa ajuda mútua foi esquecida ao longo do tempo. Veio aí a revolução industrial, trazendo grande avanço tecnológico, e que vem caminhando a passos largos até hoje. Até hoje nós temos aí grandes inovações na ciência e na tecnologia. Mas será que o homem, ele está mais feliz hoje graças a esses avanços? Uma grande parte sim, mas uma grande maioria não. Então nós precisamos refletir. Se o progresso material não está trazendo felicidade para todas as pessoas, existe alguma coisa errada. Então nós vamos percebendo aí que a partir da revolução industrial, a grande demanda de bens de consumo foi aumentando. Então a necessidade de produzir cada vez mais esses bens de consumo para atender a essa demanda, fez com que a tecnologia avançasse, a partir da revolução industrial. Só que essa evolução toda trouxe uma série de consequências. e dentre elas nós vamos aí enumerar as principais, aquelas que estão visíveis aos nossos olhos. A degradação ambiental, através das atividades extrativistas, retirando da natureza, retirando da natureza sem se importar em repor, ou sem se importar com as consequências, então extraindo esses benefícios que a natureza nos fornece, a utilização cada vez maior dos combustíveis fósseis, petróleo e derivados, que são os grandes causadores da poluição ambiental, da emissão dos gases de efeito estufa. Então com a revolução industrial, essa emissão aumentou cada vez mais e continua até os dias de hoje, causando grandes mudanças climáticas. E aí para que pudesse atender cada vez mais esse desejo do homem de consumir cada vez mais, o homem que foi prosperando junto com a ciência e com a tecnologia, prosperando materialmente, foi criando esse desejo de se alimentar cada vez melhor, de ter cada vez mais o luxo, para satisfazer os seus desejos materiais, egocêntricos. Então houve também uma movimentação grande da economia em torno da satisfação desses bens. Então aí o Supremo Presidente nos traz a questão da alimentação com carne. E aí a partir desse ponto é que nós vamos então perceber o quanto é importante a escolha que nós fazemos no momento de nos alimentarmos. Então para que pudesse atender a demanda do consumo de carne, houve um grande período de desmatamento, justamente para abrir áreas de pastagem. E esses desmatamentos continuam até hoje. E além da abertura dessas pastagens, derrubando imensas áreas florestais de mata original, nós tivemos também o aumento do plantio de grãos, a necessidade do aumento do plantio de grãos. Que justamente os grãos são para quê? Para produzir ração animal, não é para o consumo humano, uma mínima parte é utilizada para a alimentação dos seres humanos. A maioria é utilizada para a ração dos animais que vão para o abate. Então veja só que contrassenso. Então o ser humano veio buscando cada vez mais o seu bem-estar, sem levar em conta todas essas consequências, e já alertava o presidente, aliás, o professor Massaharu Taniguchi, no seu livro Convite à Prosperidade, volume 2, ele fala que a nossa vida, a humanidade, caminha como um trem desgovernado. Um trem desgovernado que vai ladeira abaixo e em iminente desastre. que é justamente a excessiva importância que se dá ao avanço material, ao avanço da ciência, da tecnologia, que são um bem, mas quando em excesso e sem observar as consequências, acabam trazendo essas consequências danosas. Então o nosso mestre Massaharu Taniguchi, ele fala que nós precisamos parar esse trem desgovernado. E de que forma que nós vamos parar esse trem desgovernado? Justamente trazendo a visão espiritualista, trazendo uma visão holística que se importa, que faz com que nós nos importemos com o todo. E sempre pensando se a nossa escolha está trazendo alguma consequência, algum prejuízo para os outros seres do planeta, ou para o meio ambiente do planeta. Então é essa visão espiritualista que a Sei-Chi Ono Ye gostaria que todos nós tivéssemos. Então é essa base espiritual que é o mais importante de tudo. Alguns anos atrás, a Sede Internacional lançou um vídeo chamado A Paz a Partir da Mesa de Refeição, trazendo todas essas orientações, essas informações, um vídeo maravilhoso que até há bem pouco tempo atrás estava disponível no portal da Sei-Chi Ono Ye. E lá nesse vídeo, ele relaciona alguns pontos que esclarecem ainda mais essa questão e nos incentivam a uma alimentação sem carne, ou com o mínimo de carne possível. Então o primeiro item que ele cita é a questão ambiental. Essa que nós mencionamos, que o aumento do consumo de carne traz a necessidade de aumento da produção de animais. Então aumentou a demanda, aumentou o consumo, então tem que aumentar a produção. Mas o mais interessante de tudo é que não houve um aumento populacional tão grande que justificasse tanto aumento na produção. É coisa em torno de cinco vezes mais o aumento da produção de carne em relação ao aumento populacional. Então não é porque aumentou a população que está aumentando a produção de carne. É justamente porque existe um incentivo muito grande da mídia para que se consuma cada vez mais a proteína animal. E aí como consequência, grandes áreas de floresta estão sendo desmatadas justamente para a criação das pastagens e a produção de grãos para a ração, conforme nós já comentamos. Um outro item que ele cita, e que é uma consequência da alimentação, tendo a carne como o elemento principal, é a questão da fome no mundo. E essa é uma questão humanitária. Então nós vemos aí quantos e quantos países não tem realmente uma alimentação adequada, a população não tem uma alimentação adequada, porque faltam elementos para que possa ir à sua mesa. Então o que acontece? A utilização daqueles grãos para a produção de ração, que seriam grãos que poderiam estar indo para a mesa das pessoas, para alimentar, para saciar a fome dessas pessoas, dessas populações mais carentes, está sendo desviado para a produção de carne, para consumo humano. Então é o desequilíbrio na distribuição dos alimentos, o desequilíbrio na distribuição mundial de grãos, e que acontece, por isso acontece, é uma das causas, um dos fatores da fome no mundo. E um outro ponto muito importante que ele nos coloca são as questões religiosas. E aí isso nós vamos compreender bem. Existe uma lei universal que diz, a lei da causa e efeito, que diz que quem mata será morto. Se você causar sofrimento ou destruição, destruição e sofrimento virão para você também como reflexo. Não é castigo divino, isso nós aprendemos pelo ensinamento da Sei-Chi Onoiê. Não é o castigo divino, mas é a lei que permeia o universo, que faz com que as nossas ações se reflitam no todo e retornem para nós mesmos. Então, como é que nós vamos desejar a paz mundial, essa tão sonhada paz mundial, se nós estamos provocando o sofrimento de outros seres para o nosso próprio benefício? Então, essa reflexão é muito importante. Nós estamos basicamente semeando a nossa própria destruição. Por isso que o homem está a todo momento em conflito, a todo momento guerreando, a todo momento em disputas, justamente porque tem no seu subconsciente esse sentimento, na verdade, de autopunição que faz com que essas coisas sejam atraídas para a nossa vida. Na revista Mundo Ideal, de junho de 2021, que foi o último artigo, na verdade, o último artigo da série que eu mencionei, A Refeição e a Paz Mundial, ela traz uma frase recente do diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde, o senhor Tedros Adhanom Ghebreyesus. E ele afirmou o seguinte, está na sua tela aí, o novo coronavírus não será a última pandemia. E lembrou que os avanços sanitários serão insuficientes se não houver mudanças com relação ao aquecimento global e ao bem-estar animal, referindo-se ao descuido do homem em relação ao meio ambiente e à criação desenfreada de animais para o consumo humano e todos os desdobramentos dessa cadeia de produção. Então, olha só que interessante, né? O diretor-geral da OMS alertando a humanidade para que mudem a sua postura, que possam se preocupar mais com as questões ambientais, as questões do aquecimento global, as questões do bem-estar animal. hoje está muito em alta a questão da sem-ciência, que é aquela que mostra para nós, que prova para nós que os animais têm sentimentos, que os animais sentem. Então, se eles sentem, então no momento do abate, quanto sofrimento nós estamos causando a esses animais, não é verdade? Então, nós precisamos fazer todas essas reflexões para que nós possamos realmente sermos verdadeiros filhos de Deus, como prega Seychelles Noyer. Nessa série toda, existem vários dados estatísticos, existem vários números que mostram essa situação caótica em relação ao aquecimento global, resultante do desmatamento, etc. Eu não vou me alongar muito nessas questões para que o vídeo não fique muito enfadonho, vamos dizer assim, mas eu gostaria de ressaltar aí quatro momentos em que foram mencionados esses números, só para nós termos uma noção do quanto que é grave a situação e do quanto a nossa alimentação ela influencia nessas questões todas. Então, o primeiro item, acho que pode até projetar essa tela, que eu acho que é interessante para acompanhar. O primeiro item diz assim, uma simples redução de 50% no consumo de carnes seria o suficiente para alimentar quase dois milhões de pessoas no planeta. E isso quem fala é a Mercy for Animals, que é uma entidade internacional de defesa animal. Todos devem conhecer, as pessoas ligadas à área devem conhecer, devem ter ouvido falar. Então, veja só, se todas as pessoas diminuírem, pelo menos 50%, não estamos nem falando de elimine a carne do seu prato, não coma mais produtos de origem animal, mas uma simples diminuição já provoca esse benefício para as pessoas que não têm nada para comer. Então, é um sacrifício, vamos dizer assim, entre aspas, um sacrifício que pode ajudar muitas pessoas. E não vai fazer mal nenhum para nós, porque na verdade nós não necessitamos tanto assim. O outro item, a pecuária foi a causa de cerca de 81% do desmatamento, do chamado arco do desmatamento brasileiro, que inclui a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Nós estamos falando de Brasil, a área da Amazônia, Cerrado e Pantanal são as áreas mais afetadas pelo desmatamento, pelas queimadas, que são consequência do aumento da produção do gado, do gado bovino, principalmente. Pouco mais de 10% do desmatamento deve-se à agricultura, fundamentalmente, à soja, destinada à produção de ração animal, tanto no Brasil como no exterior. Então, o Brasil, ele exporta soja, exporta grãos também para outros países que vão também produzir ração animal. Então, veja só, 81% desmatamento, 10% se refere à produção de grãos, 81% pastagem, 10% grãos. Então, o que sobra, que é a produção de grãos para alimentação, é muito pequena. É muito pequena. Outro item, próximo de 90% da destruição da cobertura vegetal primária, à mata original da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, deve-se à alimentação à base de carne. Ou seja, aquilo que nós colocamos no nosso prato, aquele bife, aquele churrasquinho no final de semana, né? Todas essas escolhas que nós fazemos aí diariamente, né? 90% da cobertura vegetal dessas áreas todas é decorrente dessa nossa escolha. tá? E isso são dados aí do IBGE e do MAP Biomas, tá? Quem quiser pesquisar, né? Pode ir atrás desses dados e confirmar que realmente, né? São dados científicos. 51% da emissão de gases de efeito estufa globais é proveniente de atividades do setor pecuário. Se considerarmos todo o processo, desde o cultivo de grãos para ração, transporte, comércio até chegar ao consumidor final. 51% da emissão de gases de efeito estufa é proveniente das atividades do setor pecuário. Isso está no vídeo mencionado, né? A paz a partir da mesa de refeição, que é um vídeo produzido pela sede internacional da seite onui. Tá? Então, com esses dados a gente fica assim, né? Chocado, abismado, né? E é realmente para ficar chocado, abismado, para que possamos refletir sobre a importância real das nossas escolhas, né? Será que nós precisamos realmente comer carne todos os dias? Será que nós não podemos diminuir, né? Conforme foi sugerido? Será que nós podemos nos abster da carne de origem bovina, né? e nos limitarmos às carnes de peixe, por exemplo, né? Então, tem todas essas questões, né? Tem várias soluções que nós podemos encontrar para melhorar o nosso prato de comida, que ele seja um prato que realmente se preocupa com os outros seres, que se preocupa com a natureza, que se preocupa com o planeta, né? E a seite onui, ela vem justamente nesse ponto principal, né? Ela nos propõe uma nova postura de vida, nos propõe deixar de lado essa visão materialista, individualista e nos convida à expansão da consciência. Eu gosto muito dessa expressão, expansão da consciência, tá? E nessa expansão da consciência que nós possamos adotar uma postura em que o ensinamento deus, natureza e seres humanos são unos seja o ponto principal, né? Seja um dos pontos principais, tá? Então, esse tanto é que esse é um dos slogans do movimento de seite onui hoje, Deus, natureza e seres humanos são unos, tá? Então, que nós possamos viver dessa maneira. Lá no canto em louvor à natureza, né? Escrito pelo nosso supremo presidente, professor Massanobo Taniguchi, traz justamente essa expressão que os seres humanos ainda estão em processo de expansão da consciência, né? É um processo, nós todos aqui estamos em evolução, somos espíritos em evolução, né? Existem aqueles espíritos que estão ainda no estágio bem primário, né? Estão aí passando por todas as suas experiências para poder evoluir e crescer cada vez mais e existem aqueles que estão já caminhando a passos largos para a manifestação plena da sua origem divina, né? Então, todos eles sem exceção estão nesse caminho de expansão da consciência. E aí, quando nós falamos dessas pessoas que têm, né? Uma evolução ainda em nível bastante elementar, né? Então, o nosso supremo presidente diz que são pessoas que têm, desejam sempre mais e têm dificuldade de lidar com seus desejos, tá? Então, é a dificuldade de lidar com aquilo que é manifestação do seu desejo materialista, egoístico, né? E que faz, então, com que haja toda essa movimentação do mundo fenomênico, da economia, da produção de bens, da industrialização para atender justamente essas pessoas que têm esses desejos incontroláveis. E lá no canto em louvor à natureza, o professor Massanobo Taniguchi vai além, né? Ele diz que é normal ter desejos, com certeza, porque é o desejo que impulsiona as pessoas ao progresso cada vez maior. Mas esse desejo precisa estar baseado, né? Nos princípios fundamentais da espiritualidade. Então, se nós manifestarmos o desejo e executarmos ações para manifestarmos aqui a glória de Deus, que é a nossa missão, não tem importância nenhuma ter esses desejos, né? É importante que o homem tenha esses desejos, não é algo ruim, né? O que é ruim é quando esses desejos levam a um desequilíbrio nas relações, um desequilíbrio nessa ligação intrínseca entre todos os seres, um desequilíbrio na ordem Deus, natureza, seres humanos são uns, tá? Então, é isso que precisa ficar bem claro. Nós vamos, a partir de agora, passar alguns conceitos doutrinários fundamentais que vêm da nossa diretriz já há alguns anos, onde o nosso Supremo Presidente traz para nós toda essa reflexão e traz para nós essa diretriz, aonde que nós devemos chegar enquanto seres humanos, enquanto participantes desse Movimento Internacional de Paz pela Fé, que é Movimento de Iluminação da Humanidade e também Movimento Internacional de Paz pela Fé e que através dessa postura, dessa nova postura, ou seja, sair do conhecimento teórico que está nos livros, que está nos artigos, para a ação efetiva. Então é isso que nos traz o nosso Supremo Presidente. Então está aparecendo na sua tela aí o primeiro conceito muito importante da atualidade do movimento Sei-Chi Onoie, que é a nova civilização. Então a proposta da Sei-Chi Onoie é construir a nova civilização. E o que é a nova civilização? É um modo de vida em que a felicidade humana e o crescimento da natureza são compatíveis. Refere-se a toda a fé, filosofia, ciência e tecnologia, política, economia, ou seja, tudo, né? Todas as áreas de ação do homem que apoiam esse modo de vida e constituem a força para difundi-la. Essa é a nova civilização e o nosso Supremo Presidente tem nos convidado constantemente a fazer parte da construção dessa nova civilização. Um outro conceito que ele nos trouxe é o conceito do cidadão ético. Uma pessoa que do ponto de vista humanitário, além de ser atencioso com os pobres socialmente vulneráveis, faz escolhas em suas atividades diárias, incluindo o que ela consome, com base na ética entre gerações, ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade em que a natureza e os seres humanos vivam em harmonia. Tá? É o homem da imagem verdadeira, é o homem filho de Deus que se preocupa com todas as pessoas, não só com os seres humanos, mas com todos os seres do planeta, seja vegetal, animal, mineral, dentro do princípio das quatro mentes imensuráveis, piedade infinita, caridade infinita, alegria infinita, abnegação infinita, que expressam o verdadeiro amor de Deus. Então, esse é o cidadão ético que faz as suas escolhas e faz com que todas as pessoas, todos os seres do planeta sejam vivificados. Nosso Supremo-Presidente, juntamente com a professora Junko Taniguchi, Supremo-Presidente da Associação Pomba Branca, nos trazem também os seis itens, as seis ações necessárias para a construção da nova civilização. Tá aparecendo na sua tela aí. Primeiro item, três práticas religiosas importantes. Tá? Então, todas as pessoas são incentivadas a realizar em seu cotidiano as três práticas religiosas importantes, que são meditação Shinsokan, leitura de livros, sutras sagradas e cantos em louvor e dedicação de amor. Tá? Então, são esses três itens, são as três práticas religiosas importantes que vão fazer com que conscientizemos cada vez mais da verdade, da nossa natureza divina, da nossa natureza espiritual e possamos, né, dessa forma construir um mundo cada vez melhor, um mundo ideal sem conflitos. Né? Segundo item, viver o princípio do relógio de sol. Esse é um princípio muito bonito. É ver somente as partes positivas, somente o bem, registrar somente as horas em que o sol brilha. Importância de manter a mente alegre e positiva buscando somente o bem. Tá? Viver consciente, terceiro item, viver consciente no trabalho de musubi. Ele trouxe pra nós esse conceito do musubi que é a força que resulta do amor, né? Quando dois elementos se juntam e produzem um terceiro elemento num processo de solidariedade baseado no amor, aí está acontecendo o trabalho do musubi. Tá? E dentro desse trabalho do musubi, tudo é uno perante Deus. Todas as vidas estão interligadas e trabalham em mútua cooperação. Essa é a imagem verdadeira da vida, o trabalho de mútua cooperação, respeitando a vida de todos os seres. O quarto item, abster-se do consumo de carne na alimentação, conscientizar-se cada vez mais de que a alimentação com carne degrada o meio ambiente, aumenta a desigualdade e provoca conflitos, além de causarmos sofrimento a outros seres. Então, isso não é correto do ponto de vista espiritual. Quinto item, consumir produtos da terra, cultivar horta, caseira, artefatos manuais, voltar-se para uma vida natural, sem desperdícios. E esse item foi a razão da criação dos clubes da Seichonoye. As pessoas que estão na Seichonoye há mais tempo sabem que nós temos o clube da horta orgânica, clube do artesanato e o clube da bicicleta que incentivam ações em prol de uma vida mais natural dentro dos princípios das diretrizes do nosso movimento. E o sexto item, praticar um modo de vida que não agrave o aquecimento global. Reciclagem de lixo, viver, vivificando todos os produtos, agradecendo profundamente a Deus pela oportunidade de termos aqueles bens, aqueles produtos e recebermos com gratidão aquilo que a natureza nos dá, isso é viver uma vida de filho de Deus. Tá bom? E eu penso ser muito importante, nós estamos aqui numa reunião virtual de educação da vida, acredito que temos muitos educadores aí, nos assistindo, e eu penso no quanto é importante o papel da educação nesse processo todo. A educação, ela lida diretamente com a formação da personalidade de todas as crianças, dos jovens, e os adultos que somos hoje, nós somos graças à educação que nós recebemos ao longo da nossa infância e adolescência. E assim como a educação, a Sei Tionoye, ela visa uma mudança de postura não de fora para dentro, não incutindo informação e falando e falando e dando sermão e dizendo não faça isso, não coma carne, não coma carne, preserve o meio ambiente, faça a reciclagem do lixo, isso tudo é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. extraindo aquilo que já existe de melhor dentro de cada um, extraindo o filho de Deus maravilhoso que existe no interior de cada um. Esse é o princípio da educação da vida. Aqueles que participam do CEV, Ciclo de Estudos de Educação da Vida, conhecem a pedagogia da Sei Tionoye, sabem que nós extraímos de dentro para fora aquilo que já existe. Então, também nessas questões ambientais, nessas questões que envolvem os recursos naturais, o meio ambiente e a paz, ela só vai acontecer, essa paz tão almejada, só vai acontecer quando houver uma conscientização nossa, uma revolução interior, uma conscientização maior da nossa natureza divina e do nosso papel aqui na face da Terra. Então, essa conscientização daquilo que, na verdade, já existe dentro de nós e nós passarmos a agir de acordo com essa nossa natureza divina. Então, as práticas que nós citamos, elas não são nada mais do que um resultado da conscientização do homem filho de Deus e esse é um princípio doutrinário da Sei Tionoye. Não adianta nada nós mudarmos o comportamento sem mudarmos a nossa mente, sem mudarmos o nosso coração. É um processo lento? É um processo demorado? Sim, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário. E para finalizar então a nossa reunião, gostaria de deixar aqui uma mensagenzinha que consta na revista Mundo Ideal Março 2021 no artigo intitulado Alimentação à Base de Carne e à Pandemia. Bastante atual o artigo, gostaria que todos pudessem ler e compreender um pouquinho mais as razões que levaram a nós estarmos vivendo esse momento de pandemia. Viver com alegria e harmonia com a natureza, alimentarmos-nos de forma saudável, sem causar sofrimento a outros seres, ampliarmos nossa consciência coletiva e agirmos sempre visando a felicidade de todos. este é o significado da expressão Deus, natureza e seres humanos são um só e é o modo de vida do verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo com a missão de amar. Então, com essa frase, encerro aqui essa exposição e desejando que todos nós possamos fazer realmente essa revolução da consciência, possamos realmente refletir sobre o nosso papel dentro de todo esse contexto e passemos a fazer as nossas escolhas ou aquilo que nós colocamos no nosso prato de comida e não só isso, todas as nossas ações na nossa vida cotidiana possam estar voltadas realmente a esse amor ao próximo, a essa empatia, a esse sentimento de que todos nós somos um. E para que nós possamos aprofundar ainda mais essa convicção, nós vamos aí praticar a partir de agora a meditação Shin Sokan para praticar as quatro mentes imensuráveis. Ela é uma variação da meditação Shin Sokan, ela consta no livro Explicações Detalhadas sobre a meditação Shin Sokan, mas ali está com o termo desatualizado ainda, ela fala das quatro virtudes infinitas, mas recentemente houve a padronização para o termo quatro mentes imensuráveis de Buda, que são aquilo que eu mencionei, piedade infinita, piedade infinita, caridade infinita, alegria infinita e abnegação infinita. Então, através dessa meditação Shin Sokan, nós vamos aprofundando cada vez mais essa consciência da nossa ligação intrínseca com todos os seres, vamos fazer manifestar cada vez mais o amor divino para que todos os seres também possam ter a oportunidade de ser felizes, não só o ser humano, não só as pessoas, mas também todos os seres animais, todos os seres vegetais e todos os seres animais. minerais. Então, é com esse objetivo que nós vamos fazer essa meditação Shin Sokan. Então, convido a todos para que possam fazer junto comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Então, neste momento, nós vamos realizar a meditação Shin Sokan para praticar as quatro mentes imensuráveis e como os senhores puderam perceber, nós estamos aqui num cenário onde temos o quadro do Jisô. É um cenário que replica aquilo que nós temos nas nossas ALs, nos nossos recintos Seichi Onoye. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de fazer uma breve explicação sobre o quadro, porque algumas pessoas que estão acessando pela primeira vez ou não conhecem muito bem a Seichi Onoye podem estar se perguntando o que significa esse quadro em letras japonesas. Então, esse é o quadro do Jisô e Jisô quer dizer imagem verdadeira, conforme está o letreiro embaixo do quadro. Imagem verdadeira é aquilo, é a criação perfeita de Deus. Então, nós, na presença do quadro, quando nós adentramos num salão onde está um quadro, nós fazemos uma reverência, mas nós não estamos reverenciando o quadro, o aspecto material, nós estamos reverenciando a grande vida de Deus, que está imanente em todo o universo, que está no meu interior, que está no seu interior, e que permeia todas as coisas. Tá bom? Então, esse é o significado do quadro do Jisô, imagem verdadeira, criação perfeita de Deus. Tá bom? Então, nós vamos iniciar a nossa prática com a reverência. Muito obrigada. uma reverência. Muito obrigado. Então, aí na sua casa, onde você estiver assistindo a esta reunião virtual, pode se sentar confortavelmente na cadeira ou no sofá, né? E assumir aí a posição de oração que consiste em deixar a coluna ereta, os pés juntos, os calcanhares juntos abaixo da cadeira, no chão, as palmas justapostas, polegares juntos na altura do nariz, os cotovelos relaxados, de modo que essa postura fique como se fosse um triângulo equilátero. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos serenar a nossa mente, nós vamos deixar que a vida de Deus preencha todo o nosso interior e com bastante alegria, com bastante harmonia, nós vamos então realizar esta meditação Shinsokan visando a grande harmonia entre Deus, natureza e os seres humanos. Muito obrigado, muito obrigado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoie, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras da Meditação Deixo agora o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Oceano da infinita sabedoria de Deus. Oceano da infinita sabedoria de Deus Oceano da infinita sabedoria de Deus Oceano da infinita vida de Deus Oceano da infinita vida de Deus Oceano da infinita provisão 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 de Deus Oceano da infinita alegria de Deus Oceano da infinita alegria de Deus Oceano da infinita harmonia de Deus oceano da infinita harmonia de Deus, oceano da infinita harmonia de Deus. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, a abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, a abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. O sofrimento de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda. E se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Os sofrimentos de todas as vidas da terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação, Shin Sokan. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos levantar e fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. E assim nós encerramos esta reunião virtual de hoje, de educação da vida. Agradecemos imensamente pela participação de todos. Aqueles que estão acessando o canal pela primeira vez. Esperamos que tenham encontrado as respostas que vieram buscar. E que através do ensinamento da Seiiti Anoie, o estudo constante, possam se aprofundar mais e serem cada vez mais felizes. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, para que mais e mais pessoas possam conhecer o ensinamento da Seiiti Anoie. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente, eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente. Siga reto, sempre em frente.